Boa noite. Boa noite. No México, violência contra jornalistas cresce e noticiário sai do ar por medo de perseguição. A Brage condena a censura judicial contra a ONG Repórter Brasil. Entidades criticam o tratamento da polícia americana à jornalista brasileira Cláudia Trevisan. Novo organismo de inteligência da Venezuela colocaria em risco o acesso à informação. Jornalistas debatem a cobertura sobre as violações dos direitos humanos na América Latina. Ministro Joaquim Barbosa critica a falta de preparo dos jornalistas na cobertura do Supremo Tribunal Federal. Após seis dias do seu lançamento, Revista sobre Jornalismo Investigativo do Equador recebe ameaças. Vamos chamar o repórter João Salvatore, que conversa com a jornalista da ONU, Débora Seward, participante do Próximo Linkados na Área. O Próximo Linkados na Área tem como convidada a jornalista Débora Seward. Então, Débora, você pode nos contar alguns tópicos que você vai falar sobre no show? No show, nós vamos falar sobre a crise na mídia, alguns dos desafios que enfrentam os jornalistas investigativos e as possibilidades para os jornalistas de trabalhar em novos mídia. Obrigada, Débora. Voltamos ao estúdio com o Gabriel Fernandes. Em breve, você poderá ver a entrevista completa no nosso portal dos alunos ESPM São Paulo ou no canal do YouTube do Linkados na Área. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho